Aleluia! Ao longe da igreja diz-me, me escreve, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico e as blasfemas do que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer, escutai, o diabo lançarás algum de vós na prisão, para que sejam provados e terás uma tribulação de dez dias, terás uma tribulação de dez dias. A Bíblia vai dizer aqui, sobre o livro de Apocalipse, João está preso na ilha de Pátria. Meu Deus! Isso vai me chamar a atenção porque Domiciliano está prestes pelo pensamento dele a acabar com o evangelho de Jesus Cristo, a acabar com tudo aquilo que Jesus tinha feito e os discípulos alteram a continuidade por aquilo que Jesus fez. Aí ele pensa, vamos prender João, porque prendendo João, o evangelho acalma, porque prendendo João, ninguém mais vai anunciar a Jesus Cristo, mas isso vai me chamar a atenção, porque João solto, Jesus falava com ele, João solto, ele andava com Jesus, João solto, ele viu a manifestação de Deus, Ele viu o próprio Jesus se manifestar para ele, todos nós sabemos que Jesus chama Pedro, Tiago, João, chama a parte, se revela e se mostra transfigurado ou glorificado da forma que no qual ele é no reino de Deus. Mas isso vai me chamar a atenção porque João está preso, Domiciliano, João está limitado, para quem olha João do lado de fora vai dizer, acabou, Mas eu vejo o mesmo Deus, que falou com ele solto, foi o mesmo que falou com ele preso. Aleluia! Isso mexe um pouco comigo, porque Deus é delimitado, Deus é imutável, Deus ele é inabalável, por isso que ele é um impotente, um impotente, um impresente, Porque ele pode estar aonde ninguém está, ele pode visitar aonde ninguém visita, percebe-se bem aqui, vamos lá? Pedro está preso numa prisão, mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor visita ele, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas também estão presos, Mas houve-se um grande terremoto, que avalou o excesso das cadeias, então calma aí irmão, uma coisa que eu aprendo com Deus, Não é a situação que você está vivendo, que vai impedir de Deus falar contigo. Aleluia! Não é o problema que você está, que vai impedir de Jesus falar contigo. É que eu encerro, meu irmão, sabe? Eu, aleluia! Vai dizer que escreve as cartas para as igrejas, duas, Jesus Sagrado, Esmirra, de Filadéfica, ou nós sabemos? Mas isso vai me chamar a atenção, que Esmirra na tradução vai dizer Mirra, e sabemos bem que a Mirra está extraída de uma árvore, E o processo para extrair esse cheiro é doloroso, porque tem que tirar na caixa, e tudo aquilo que tem que arrancar dói, Tudo aquilo que tem que ser extraído dói, Tudo aquilo que tem que tirar de melhor dói, A isso vai me chamar a atenção, e todos nós sabemos que a Mirra, ela era usada para o embalçamar, A Mirra era usada como essência, a Mirra era usada para exalar o cheiro, como odor, A isso vai me chamar a atenção, porque eu estou vendo Jesus olhar para uma igreja, Que está sofrendo, está sendo oprimida, mas está dizendo, está doendo, mas eu sei que eu posso extrair algo de dentro de você. Aí irmãos, todos nós sabemos, Jesus já é de semana, que quer dizer lugar de imprensa, Jesus ele ora, Jesus ele está orando, a Bíblia vai dizer que o som dele se transforma em sangue, Aí eu vejo, Deus dando cuidado com o próprio filho, e Jesus, sabendo quem ele era naquele momento, Porque, quando ele ora, e é extraído algo dentro dele, ele está revelando para o pai, Uma coisa que eu tenho, mesmo na dor, é fidelidade. Ele está dizendo, por quê? O pai perdoe, ele pergunta, pai, se possível eu vou, a voz de mim é cincarço, Como um homem ele pergunta, mas como Deus, ele mesmo responde, Que todavia, não seja fita a minha vontade, mas sua, sua, que está no céu. Ele está dizendo, não é essa dor, que vai me afastar do propósito que eu tenho contigo. Eu vou repetir isso aqui, para você entender. Já percebeu? Que toda a cana, quando ela é moída, para você pegar isso aqui, Não é na primeira vez que ela passa, que é extraído algo dentro dela. Pode reparar, a cana, quando ela passa, o rapaz que vai moer, ele passa uma vez, Ele passa duas vezes, ele passa três, ou quatro, ou cinco, mas por que ele faz isso? Porque aquilo que é extraído de melhor, não é na primeira, não é na segunda, nem na terceira, nem na quarta, Não é 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 na quarta. Aquilo que é extraído de melhor, às vezes imprensa, mas aquilo que sai, oh glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui essa noite, no lugar que eu estou te imprensando, Ou melhor, no lugar onde o diabo está pensando que está te imprensando, Jesus está dizendo para você, eu estou extraindo o nosso de dentro do que você, oh glória a Deus, A isso me chama a minha atenção, Renan, porque eu falei aqui que a vira, ela é de uma essência, eu morro, Era o diabo pisando, era o diabo alaçando, e Jesus dizendo, já que pisou, agora que é a essência que está saindo. Pisou, agora aguenta, espremeu, agora aguenta, porque é a essência, sabe, só. Percebeu? Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, ninguém sabia o que tinha dentro, Mas só tem a percepção quando quebrou. Por quê? Às vezes está até escondido, mas quando é pisado, glória a Deus, aleluia. Consegue ter a percepção daquilo que tem dentro, Jesus está dizendo para você essa noite, Você não está entendendo o propósito de Deus sobre a tua vida, o diabo está pensando o que é legalidade, Está dizendo, eu vou parar, eu vou imprensar, eu vou morrer, mas Jesus está dizendo, Aquilo que tem dentro de você, eu estou te extraindo, pra quê? Pra que você saiba, Que eu saio do meu louvado, seja Deus, Jesus está dizendo para a gente, aquilo que está dentro de você é essência, Já que o diabo pisou, agora aguenta, 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 Boa noite!